Sou João Ben-Tv, vou começar a trabalhar agora, mas vou dar uma pequena mensagem. Ontem à noite, abria a televisão e via uma coisa chamada Gilmar. Que bom se fosse Gilmar Santos Neves, bicampeão mundial, Gilmar Rinaldi, ex-arqueiro do Índia, São Paulo e Flamengo. Mas era uma coisa esdrúxula chamada Gilmar Mendes, entrevistado na Globo News e os entrevistadores muito ruins. Vou fazer um resumo. O tal Gilmar deixou bem claro a possibilidade, a possibilidade de anular o processo do Lula devido a essas gravações anômalas, anônimas, criminosas, que volteiam pela internet. E nenhum repórter questionou no fato de como anular-se um processo repleto de provas, com quase 100 depoimentos que se concordam, que se comunicam, que já devolveu bilhões de reais para o governo, que internacionalmente, nos Estados Unidos sabe-se de tudo, o mundo todo sabe, como anular-se tudo isso devido a uma conversa de um juiz e um promotor, baseado numa prova que não é prova e, além de tudo, além de não ser prova, é crime. Pois bem, esse Gilmar, essa coisa escabrosa chamada Gilmar Mendes, não teve a coragem de dizer assim, eu vou votar pela anulação do processo, de todo o processo do Lula, não teve coragem, porque a hipocrisia, a vagabundagem, ela tem alguns limites, mas deixou bem claro que o fará. E aí, eu me lembro do Bolsonaro. Bolsonaro, sai disso. Essa terra não tem mais jeito. se nós temos um congresso repleto de interesseiros, vagabundos, corruptos, nós temos um supremo um pouco, ou muito pior do que o congresso. A minha sensação ontem, se pudesse, era cuspir, mas não podia cuspir na tela de minha TV, mas fiquei com nojo, nojo de um tal Gilmar Mendes. O diabo é que lá nesse supremo tem coisas, muitas coisas muito parecidas, ou até piores do que esse tal Gilmar Mendes. Tenho dito.